Quando essa noite acabar Amanhã vamos outra vez Quando eu tô com você O meu quarto vira rei O meu quarto vira rei Seu corpo sumando Nós transando muito crazy Amanhã tudo outra vez Quando eu tô com você O meu quarto vira rei O meu quarto vira rei Seu corpo suando Nós transando muito crazy Vício sem fim, vício sem fim Desce pra mim, olhando pra mim Vício sem fim, vício sem fim Para, para, dá na onda hipnotizada Saca, sacanagem, hoje já tá liberada Muita putaria, suas amigas interessadas Chama todas elas, reunião lá na minha casa Não stress, jobless Vamos marolar longe dos flashes Manchetes, mil cheques Foda-se o game, só quero cash Ferrari, Corvette, Rublo, Rolex Miami, Relax, Luigi, Goosex Tão os dias acelerando nessa estrada Subindo de nível, não me importa o que cê fala Prenda fé, meu escudo aqui de cima Nem te escuto Tô rodando pelo mundo fazendo minha parada Uns hits, vários beats Do flex com esses drinks More cash, é bitch Prenda fé, meu escudo Prenda fé, meu escudo Prenda fé, meu escudo Pessoal, mas transando muito crazy Porque tu não é muito crazy Meu quarto vira hate No quarto vira hate No quarto vira hate No quarto vira hate No quarto vira hate